Hello students, turma do quinto ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês da escola Newton Ferreira da Silva. Eu sou o professor Fábio, como vocês já me conhecem e para quem estiver vendo a nossa aula pela manhã, good morning. Quem estiver vendo só pela tarde, good afternoon. Quem estiver vendo a nossa aula pela noite, good evening. E o assunto da nossa aula de hoje vai ser sobre what do you do every day. A gente vai falar sobre o daily routine, que é a rotina diária das pessoas, certo? Tem hora que a pessoa vai escovar dente, tem hora que a pessoa vai no banheiro, tem hora que a pessoa vai fazer um chora que a pessoa vai almoçar, jantar. Enfim, temos várias atividades que a gente faz diariamente. E é exatamente o conteúdo da nossa aula de hoje. What do you do every day? O que você faz todos os dias? Então a gente vai aqui no próximo slide já trabalhar com alguns verbos que a gente usa na rotina diária. No caso a gente tem aqui o primeiro verbo, wake up, que quer dizer acordar. Então é uma combinação aí do verbo com a preposição up. Wake up, que é acordar ou levantar também. No slide a seguir, nós temos aqui, olha, wash your face. Wash your face. Wash vem do verbo lavar e face vem do seu rosto. Wash your face. Lavar o seu rosto. Ok? Lavar o rosto. Wash your face. Então a gente trabalha aqui bastante essa parte de... Enfim, ou na hora, provavelmente na hora de você escovar os dentes, né? Você normalmente lava o rosto. Wash your face. Em seguida aqui no próximo slide, take a shower. Que é tomar banho. Que é o que a gente precisa fazer sempre. Ok? Todo dia é importante a gente tomar banho. Faz bem para a nossa saúde. E principalmente nesse período que está muito quente. Vocês estão vendo aí que está muito quente. Então é necessário que a gente tome banho para a gente ficar mais aliviado, né? Quanto mais quente fica, mais cansado a gente fica. Mais enfadado a gente vai ficando. Aquela sensação mesmo de desconforto. Então, take a shower. Tome banho. Ok? É essencial tomar banho todos os dias. Sempre. Take a shower. Tomar banho. No slide a seguir a gente tem dry your hair. No caso do dry your hair aqui, que seria secar o seu cabelo, nem sempre para a gente, né? Mas principalmente quem faz isso são as meninas, as mulheres. Normalmente saiu do banho, gostam de ir lá e secar o cabelo com um secador. Haja paciência. Mas enfim, questão de gosto. Então, dry your hair seria secar o seu cabelo. Então, aquele barulhinho ali já me deixa um pouquinho irritado. Mas enfim, dry vem do verbo secar. Hair quer dizer cabelo. Dry your hair. Secar o seu cabelo. No slide a seguir, brush your hair. No caso que já é de escovar ou pentear o seu cabelo. Brush, que quer dizer escovar. Vem do verbo escovar ou pentear. E hair, que a gente viu há pouco também, quer dizer cabelo. Então, brush your hair. Escovar o seu cabelo. No slide a seguir, nós temos aqui, olha, o eat breakfast. Que é um horário muito bom. Que é o comer, tomar o café da manhã. Então, aqui o eat é o verbo comer. E a palavra breakfast significa café da manhã. No pé da letra, breakfast vem de desgenjum. Aquele período que a gente dorme, que a gente fica sem comer por bastante tempo. Quando a gente acorda no outro dia, a gente vai quebrar o jejum. Então, por isso que é usado a expressão breakfast. Que é quebrar o jejum. Ou seja, comer algo para que a gente possa ali já retomar as energias do dia. Então, a gente precisa comer algo. Já no breakfast, é bem essencial para isso. Eat breakfast. Tomar café da manhã. No slide a seguir, nós temos aqui o brush your teeth. Que pela vela figura já fica bem claro, né? Escovar os seus dentes. Brush vem do verbo escovar. E teeth vem de dentes. Ok? É o plural de tooth. Ou seja, que no lugar de... No singular, o dente seria substituído pelos dois es. Os dois es seriam substituídos por dois os. Então, se fossem dois os aqui nos lugares dos dois es, seria tooth. Que quer dizer dente. Um dente só. Mas como tem dois es aqui, já é plural. O plural irregular da palavra dente. Que quer dizer teeth. Dentes. Brush your teeth. Escovar seus dentes. Ok? Fica claro assim? No próximo slide, a gente tem aqui o get dressed. O get, que seria aqui uma preposição. E o dressed vem no sentido de se arrumar. Ele pode ser visto aqui como um verbo. Mas o verbo está no particípio. Arrumado ou arrumada. Get dressed é se arrumar. Você coloca a roupa. Também pode usar assim. Normalmente, a gente trocar de roupa. Vestir a roupa. Get dressed. Ok? No slide eu segui. Go to the bathroom. Algo que a gente faz sempre, todos os dias. De vez em quando, a gente está precisando ir lá para o bathroom. Que como vocês aí já sabem, bathroom é a parte da casa chamada banheiro. Bathroom. Go to the bathroom. Ir para o banheiro. Então, a gente vai no banheiro. Deu a necessidade, a gente acaba indo no banheiro. Go to the bathroom. Vem o verbo go, que é o verbo ir. E bathroom, que quer dizer banheiro. To the bathroom. Para o banheiro. No slide a seguir, nós temos aqui, olha. Make your bed. Algo que é essencial. Tem gente que tem uma preguiça danada. Que acorda e deixa tudo ali bagunçado para a mamãe ou para o papai ajeitar. Não é legal, né, pessoal, isso? Até porque meninos da idade de vocês, meninas da idade de vocês, já podem fazer isso sozinhos. Vocês já têm idade de cuidar das coisas de vocês. Então, make your bed é algo que vocês podem fazer tranquilamente. Vamos ajeitar a própria cama. Vamos ajeitar o próprio material escolar. Pessoas já do quinto ano já podem fazer isso tranquilo. Não podem ficar dependendo dos pais. Então, make your bed. Faça a sua cama. Make vem do verbo fazer e bed significa cama. Acordou ali, então não custa nada dar uma ajeitada ali na cama. Ah, tio Fábio, eu durmo de rede. Não tem problema. Tira a rede lá. Pega uma cadeira, se não conseguir alcançar, tira a rede ou pede alguém lá de casa. Enrola a rede e coloca lá no lugar. Não pode deixar tudo bagunçado, ok? No slide a seguir. Go to school. Ir para a escola. Go vem do verbo ir e school vem de escola, como vocês já sabem. Então, aí, para quem precisa pegar um transporte, tem que estar lá no horário. Senão o transporte passa e você perde o horário. Aí você acaba tendo que ir. Ou você pode ter que ir a pé ou você vai ter que pegar um outro transporte para poder chegar na escola. Então, aí, para quem precisa pegar um transporte no horário, tem que estar sempre acordado no horário certinho. E aqui vocês veem o rapaz no bus stop, que seria o rapaz aqui na parada de ônibus. Bus stop quer dizer parada de ônibus. Go, vem do verbo ir e school, que quer dizer escola. Go to school. Ir para a escola. Em seguida, a gente tem aqui, ó, study, que é o que a gente precisa fazer sempre. Estudar. Study. É exatamente o que o menino está fazendo aqui quando ele chega na escola. No slide a seguir. Eat lunch. É o almoçar. No caso aqui, não tem muito a ver com a figura, porque lanchar vem do verbo snack. Snack quer dizer lanchar. Você comer um lanche, uma coisa fora dos horários padrões que você tem que ir para as necessidades do dia, que é o almoço, o café da manhã e o jantar. Esses são os horários padrões do nosso dia a dia. Então, quando você come algo fora daquele horário, você está lanchando. Não é uma refeição do dia. É um lanche só. No caso aqui, eat lunch, seria almoçar. Então, aqui no caso, não tem muito a ver com a foto, mas ele não está, de qualquer maneira, ele está se alimentando. No caso aqui, ele está having a snack. Fazendo um lanche. No slide a seguir. Go home. Go quer dizer ir e home quer dizer casa. Ir para casa. Então, aí terminou o horário da aula. Go home. Ir para casa. No slide a seguir, nós temos o do homework, que é algo que vocês precisam fazer sempre. Tem uma atividade que o professor já disponibilizou. Você precisa colocar essa atividade em dia. Precisa realizar essa atividade. Do homework. Faça a atividade de casa. Em seguida, no slide, no próximo slide. Eat dinner. Que é comer, que é jantar. Fazer a refeição do jantar. Eat dinner. Comer o jantar. Eat vem de comer. E dinner significa jantar. No slide a seguir. Take a bath. Tomar um banho. No caso aqui, seria bem agradável se todo mundo tivesse aqui uma espécie de banheiro. Para poder tomar um banhozinho e ficar mais refrescado. Então, aqui, take a bath seria tomar banho também. Nós tínhamos o take a shower, que é tomar banho. E take a bath, que também tomar banho. Mas aqui está no sentido mais de você ter uma... Uma... Como é que eu posso? Uma banheira, né? Em alguns banheiros aí, em vários locais, tem uma banheira disponível para poder tomar um banho mais relaxado. Go to bed. Ir para a cama. Ou, mais conhecido como, ir dormir. Go to bed. Então, go, ir e bed para a cama, ok? No slide a seguir para a gente terminar. Vocês veem aqui a minha foto. E aqui diz o seguinte. Até o ponto, eu disse o quê? Todo dia eu acordo às seis em ponto e lavo meu rosto e escovo meus dentes às seis e dez. I eat my breakfast at six thirty and get dressed at six thirty five. Até esse ponto aí, eu tomo meu café da manhã às seis e meia e me arrumo às seis e trinta e cinco. I go to school at six forty and study at seven fifteen. Então, aí, eu vou para a escola às seis e quarenta e estudo às sete e quinze. I go home at eleven thirty and take a shower. Eu vou para casa às onze e meia e tomo um banho. I eat lunch at noon and do my homework at three o'clock. No caso aqui, eu almoço ao meio-dia e faço meu trabalho de casa, meu dever de casa, às três em ponto. I eat dinner at nine o'clock and take a bath at ten thirty. Ou seja, aqui, eu janto às nove em ponto e tomo um banho às dez e meia. I go to bed at eleven o'clock. Eu vou para a cama às onze e meia. E essa foi a minha rotina diária. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Deixo um abraço virtual para vocês e nos vemos na próxima aula. Bye, bye! See you next time!